Deixa eu ver o que é que eu tenho por aqui, tá de boa, vamos ver se a gente vai nesse piano de uma vez por todas. Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Estou de volta Resident Evil 1. Estou procurando o piano, o que eu vou tentar fazer é assim, aqui nesse corredor que eu tenho tem aquela porta ali que está marcada, talvez eu consiga ir até lá. Tem dois locais que eu quero ir, aqui embaixo eu já fiz, então a gente vai sair, não é por aqui, esse cara está vivo, é? Beleza, agora aqui no fundo, para cá, vai ter uma porta na esquerda, essa aqui, talvez o piano esteja aqui dentro. E tá mesmo, beleza, maravilha. Então, aqui em frente, vai para frente, isso. Oh yeah! O que é que vai sair daí? Vamos embora, o que a gente tem aqui? Aqui não tem nada, aqui não tem nada, seja o que for, deve ser para o lado de cá. O que é isso? Ok, nada de mais. Mais um escudo. Ok, beleza, vamos pôr ali o escudo e a gente tem que voltar. Agora eu não sei para que que vai servir esse escudo. Será que eu tenho que trocar? Por tanto tempo que eu andei procurando esse piano e, afinal, estava pertinho. Não, por aqui. Vamos lá pegar o outro escudo que eu tenho guardado dentro do baú. que eu tenho guardado dentro do bebê. Ah não! Ah, nojento! Morreu, acho que sim, né? Morreu, parece que sim Vai ficar por ali um tempo, mas parece que morreu Estou vendo a hora que esse aqui é que vai levantar Beleza, vamos pegar aqui Outro escudo Esse aqui, esse emblema Assim a gente consegue trocar Agora o gold O novo, eu não sei pra que vai servir Vou tentar pôr ele no mesmo lugar de onde eu tirei esse Talvez seja por isso Já não está aqui De boa Maravilha Porta vai fechar e agora a gente põe o outro ali Agora, talvez Eu não sei Esse aqui sirva lá pra Deixa eu ver uma coisa aqui Examine lá Talvez esse aqui sirva lá pro outro lugar De onde a gente tirou aquele Foi logo no início do jogo Ok Ok Só que antes de fazer isso Eu quero ver o que tem aqui Porque ainda não tinha vindo pra cá Já não preciso dela Com pouco de sorte Ainda vou apanhar a última máscara Tem bicho aqui Tem, tem bicho aqui Tem a pistolinha que eu vou precisar Maravilha Mapa Ok Não tem energia Aham, uma adaga Com certeza eu quero Fechado pelo outro lado Cara, não tem mais nada aqui É só isso Ok Ok Morre, nojento Morreu Dá, mãe Podia deixar alguma coisa, né Zero foi gastar tudo Que é isso aqui Esse elevador Não tem energia Por isso não funciona Maravilha Então vamos fazer a seguinte Até o fundo do corredor Só que antes de passar No fundo do corredor Eu quero vir aqui Eu sei o que eu quero fazer Mas eu quero vir aqui Ok Vambora São corvos Pelo menos me parecia Que esses barulhos Eram de corvos Vou colocar aquele escudo Aqui Ok O que esse relógio tem pra mim Ok Vamos lá tentar Então O small No caso não era isso Que eu queria Eu vou colocar esse Onde estava Ok E agora Large Ok É isso mesmo Porque ele falava Meia noite Se eu não me engano Oh yeah Mancha Boa a última chave Que faltava Então a gente tem A última chave Que faltava Desse lado de cá Eu não tenho assim Nada que eu precise Pois não Vamos Vamos pra frente Eu não sei Se essa porta Se essa chave Vai abrir aqui A porta em frente Aqui Aqui Tem qualquer coisa Ali Ok Mas ela não vai abrir Beleza Talvez Essa porta Venha abrir Essa aqui Essa chave Melhor dizendo E pelos vistos não Que chave é essa Exame Ok Shield E essa aqui Era o que Ok Emblema De um capacete Vamos ver Aqui dentro Tem aquilo ali Mas como é que eu entro lá Não consigo Por aqui não Consigo dar a volta Tem uns zombies Sinistros ali Mas vai ter que ser Meu amigo Vai ter que ser Pegou aqui Em cima A gente vai virar Aqui A direita Porque talvez Vindo por ali Tem uma porta Vermelha lá no fundo Talvez seja por ali Não sei Vamos lá Vindo aqui E virando A direita Onde aquele cara Morreu Que a gente Ia ajudar ele Aqui Só que aqui tem Uns zombies Bem chatos Bem chatos É chato Mesmo Mano Muda Por favor Mojento Beleza Talvez a chave Sirva pra aqui Ok Mas eu não quero passar agora Quer dizer Eu vou ter que passar agora Isso não vai dar certo O que que eu disse? O que que eu disse? O que que eu disse? Será que eu não consigo Sair por aqui não? Quero Com certeza Mas Não vai dar muito certo Não Deixa eu ver Aqui a Porta da saída Lá da frente Lá do outro lado E pra sair Só não imaginava Que ia ser uma Serpente gigante Ali dentro Deixa ela pra lá Ok Eu tenho as quatro Máscaras Ficando sem munição Isso sim Vamos embora Vou ter que usar as duas Vamos ver aqui Onde é que eu vou querer ir agora? Sinceramente Eu vou querer salvar meu jogo E a maneira de eu salvar Cara Vai ser lá pro outro lado Por aqui mesmo Então eu já tenho as quatro Máscaras Que servem lá pra fora É pro cemitério Que é tranquilo A maneira de eu salvar esse jogo Vai ter que ser vindo Por baixo Não por cima Por aqui Isso Vamos sair aqui Sinceramente Gostava que não me aparecesse Mais nenhum zoom Na frente Porque tô sem munição Nenhuma Não sei se vou lá Depois daquela cobra gigante Tentar matar ela Porque ela pode ter Alguma coisa Que interesse Ok Uma Quero isso Duas E por último A última máscara Beleza É isso galera Eu vou ficar por aqui Quero agradecer a vocês Por ter assistido Quero pedir os likes E comentários de vocês Até o próximo vídeo Valeu Falou Eu vou nessa Fui Tchau 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 Tchau